Filipe Pinto vai colocar essa mão na área da Equipe da Glória O Brasil está na chave de quem? Do Glória? Não E a chave de piranha? Eu nem sei se é da chave de piranha Eu também estou sem sabendo Esse aqui é o que? Ele é o que? Ele é louco O que é que Taliban SpaceX é? Obrigado Obrigado